Olá! Neste vídeo, nós apresentaremos como funciona o acesso à plataforma Leia Paraná e as suas funcionalidades. Primeiro, você abrirá uma aba do seu navegador. Nela, você irá digitar o seguinte endereço, leiaparaná.odilo.us. Na plataforma, temos disponíveis diversos títulos organizados por anos e séries. Mas antes de começar a navegar pela plataforma, clique em Identificar-se. Faça o login com seu arroba escola. O login com arroba escola vai garantir que tanto professores quanto estudantes sejam direcionados para a sua turma e escolas corretas. Após realizar o login, aparecerá o seu perfil na parte superior direita. Para acessar os livros disponíveis para a sua turma, clique em Clube de Leitura, no canto superior direito. Clique em Conteúdo e veja os livros disponíveis. Escolha seu livro. Clique em Acessar. Em seguida, clique em Ler, para começar a leitura do seu livro. Clique nas flechas para navegar no seu livro. Observe a barra inferior. Nela é mostrada a porcentagem de leitura realizada em cada livro. Na parte superior direita, você irá perceber que há um ícone de interrogação. A cada 10% de leitura, aparecerá uma questão sobre o conteúdo do livro. Esse é o momento em que a pergunta aparecerá. Leia a questão e escolha a alternativa. Esse é o ambiente do Leia Paraná, que visa apoiar professores e estudantes no desenvolvimento de aprendizagens a cada etapa da escolarização. Uma boa leitura!